Quem trouxe a espada? Cadê o soldado que trouxe a arma? Para guerrear? Abre lá no livro de Efésios, é o livro do tema de vocês hoje, ó Lá no capítulo 4 E no verso 30 Os irmãos já abriam aí? Amém? Olha, diz assim, ó Olha o que vai dizer E não entristeçais o Espírito Santo de quem? Deus No qual está selado para o dia da? Redenção O dia da? Redenção Crianças O tio Elias vai contar uma história para vocês? Vocês gostam de história? Sim Eu quero que você preste bem atenção na história Ó, olha aqui todo mundo para mim